Capítulo 4 Ondas, rios e estradas A física do tempo e a profecia No limiar de um novo milênio surgiram duas linhas de pensamentos quanto ao significado desse raro momento da história Aos que acreditam que estamos em perigo, vivendo numa época de incertezas E ocupam-se dos preparativos para a sobrevivência física nos dias que pensam ser o fim nos tempos Apoiando suas crenças em antigas profecias, nos males da sociedade e na possibilidade de desastres mundiais Para essas pessoas toda notícia de conflito global, de novas doenças ou de colapso iminente da economia É considerado uma prova de que essas crenças são válidas Ao mesmo tempo, outras pessoas citando as mesmas evidências enxergam um panorama bastante diferente Testemunhando as mesmas doenças, conflitos militares e os paroxismos da natureza E citando as mesmas profecias, aqueles que acreditam nesse segundo ponto de vista Sentem que está ocorrendo um estranho fenômeno Um elemento integral que representa uma mudança igualmente rara na humanidade Em resumo, essa visão sugere que estamos entrando numa era de alegria, de paz e de cooperação E isso acontece sem precedentes Entre os povos e as nações do mundo Como é possível que interpretações das mesmas evidências Produzam pontos de vistas tão diferentes e variados Talvez o mais importante seja saber se o nosso futuro já está selado Como produto de um antigo plano Ou se existe uma ciência que nos permita escolher que futuro será esse O tempo e a vontade do grupo Rapidamente procurei sobre o assento minha bolsa e meus pertences Pude sentir o odor inconfundível de óleo de freio queimado Quando o motorista estacionou o ônibus de turismo em que nos encontravam Durante as duas últimas horas aproximadamente Tínhamos sacolejado numa estrada tortuosa pelas montanhas Em que alguns pontos parecia um pouco mais que uma trilha de jipe Por causa dos deslizamentos de terra, da tempestade de areia E da precária manutenção do ônibus A estrada, em muitas passagens Estreitava-se a ponto de restar um pouco menos de uma pista para passar Nosso motorista demonstrava muita perícia ao ultrapassar os pontos mais difíceis Buscando atalhos e levando-nos de volta de segurança à estrada principal Quando desciamos da aldeia em Santa Catarina 1.300 metros acima do deserto do Egito Eu soube que o próximo posto de fiscalização da estrada Ficava quase no nível do mar O motor, um banheiro e um compartimento de bagagens Ficavam no lugar da janela traseira do ônibus Olhando por uma das janelas laterais Espiei pelo grande espelho retrovisor Para ver o que se passava atrás do ônibus Um caminhão militar que nos escoltava pelas montanhas Continuava atrás de nós A uma distância de dois carros Ao olhar sobre a cabeça do motorista do ônibus Pude perceber que um veículo De escolta Semelhante ao que encontrava atrás de nós Passava pelo outro lado da estrada Próximo a um posto de guarda concreto Do caminhão camuflado era um carregador de tropa Cunha carroceria era coberta por um tecido grosso Cor de areia Esticado por uma série de cordas amarradas na parte de baixo do veículo Eu me lembro de ter pensado na semelhança entre os caminhões militares no deserto do Egito E as carroças cobertas das caravanas dos pioneiros norte-americanos Que ouviram nos museus quando eu era criança A luz amanhã que despontava por detrás das montanhas Subitamente trouxe esses caminhões de volta à realidade Sob os primeiros raios do sol do deserto Pude ver as faces dos soldados Jovens egípcios Que nos espiavam de seus bancos Sob o encerado Com talvez uns cinco homens sentados A cada lado da carroceria do caminhão Sua tarefa era nos escoltar Com segurança pelo deserto do Sinai Até a populosa cidade do Cairo Quase com a mesma velocidade com que o clima muda por ali A situação política mudou inesperadamente durante a nossa permanência nas montanhas Então, enquanto voltávamos para o hotel Um sistema de fiscalização foi estabelecido para a nossa segurança E para saber sempre onde nos encontraríamos Eu sabia que não iria demorar muito até que um soldado entrasse no ônibus Conferisse nossos documentos E nos deixassem seguir viagem Deixando o primeiro de uma série de postos de fiscalização Logo nos vimos rondando por uma estrada sinuosa Ao longo das praias brancas e vibrantes do Mar Vermelho Em direção ao canal de Suez Fechei os olhos e imaginei a mesma cena se passando há três mil anos Uma vez que o povo egípcio viajava por uma rota semelhante Ao se dirigir para as montanhas das quais retomávamos nesse momento Com exceção dos meios de transporte e das estradas O que de fato tinha mudado? No calor do sol do final da manhã Eu conversava com alguns membros do nosso grupo Antecipando nossa entrada nas antigas câmaras da grande pirâmide Que iria acontecer à tarde De repente levantei os olhos No instante em que o ônibus parava no acostamento de uma avenida arborizada Do lugar onde eu me encontrava Na parte da frente do ônibus Olhei pela janela Procurando pontos de referência pelos quais pudesse me orientar À nossa esquerda Havia uma vista militar Que eu já vi muitas vezes em revistas e também pessoalmente Para confirmar nossa localização Olhei para a direita Havíamos parado em frente a um monumento Que é um dos símbolos mais significativos para todos os egípcios Talvez ainda mais significativo do que as próprias pirâmides O túmulo do ex-presidente do Egito An-Ra al-Saj Quando fui para a frente do ônibus Pude ver a escolta que nos acompanhava Os soldados haviam deixado seu abrigo E agitavam-se na frente do ônibus Junto com o motorista Ao saltar do último degrau para a rua Notei algo estranho A escolta O nosso motorista E o guia egípcio O Hamed Todos estavam admirados Alguns sacudiam o relógio Outros conversavam entre si Em rápidas rajadas de egípcio O que está acontecendo? Perguntei ao nosso guia Por que paramos aqui E não no hotel? Que deve ficar simplesmente a uma hora daqui Hamed Olhou-me estupefato Alguma coisa não está certa Disse ele com uma rara intensidade na voz Normalmente brincalhando Ainda não deveríamos estar aqui O que você está dizendo? Perguntei É aqui mesmo que deveríamos estar No caminho do nosso hotel em Guizé Não Disse ele O senhor não entendeu Nós não poderíamos estar aqui Não haveria tempo suficiente Para partir de Santa Catarina E chegar ao Cairo Levaríamos pelo menos sete horas Para fazer o percurso pelo canal de Suécia Através do deserto e pelas montanhas Pelo menos sete horas Com as paradas para inspeção Deveria levar ainda mais tempo Olhe para os guardas Eles não acreditam no que estão vendo Passaram-se apenas quatro horas É um milagre estarmos aqui Observando os homens à minha frente Um sentimento estranho tomou conta de mim Eu já havia passado por experiências parecidas sozinhos Mas nunca em grupo Observando os limites de velocidade Com as paradas adicionais Nos pontos de inspeção Como poderíamos ter diminuído o tempo Quase pela metade Embora a distância do Monte Sinai E ao Cairo fosse a mesma O que havia mudado Era a nossa experiência de tempo Enquanto a percorríamos Estava tudo registrado nos relógios dos militares Dos guardas armados E dos passageiros do ônibus Era como se nossas lembranças do dia Na presença uns dos outros Tivessem sido de alguma forma Comprimidas numa fração do tempo previsto O que acontecerá com o resto do tempo? É claro que não percebemos o fenômeno Enquanto este ocorria A questão é O que havia acontecido? E por que? Talvez aqui possamos achar a pista Inocentemente Ao anteciparmos a experiência Do que teríamos dentro das pirâmides E falar dela Como se já estivéssemos dentro Das antigas câmaras Nossa consciência desviou-se Do ponto do tempo Que levaríamos para chegar até lá Milagres sem remédios As luzes já estavam diminuindo Quando nos aproximamos das cadeiras No fundo da sala Como chegamos atrasados Minha esposa e eu Quase não encontramos dois lugares juntos Voltadas para uma mesa posta Do outro lado do salão do baile As cadeiras de aço Pareciam ter sido animadas Aleatoriamente pelos funcionários do hotel Logo depois de nós termos sentado A aula começou com as formalidades E apresentações de praxe Quando estudava numa clínica especializada Nos arredores de Pequim Nosso instrutor documentou um vídeo Nosso instrutor documentou um Em vídeos efeitos de uma antiga arte De cura Baseadas em técnicas de movimentos Respiração, pensamentos e sentimentos Ele estava nos preparando para o que iríamos ver O vídeo revelaria um fenômeno Das tradições asiáticas Que a ciência ocidental não pode explicar Experiências anômalas desse tipo em geral São classificadas como milagres Para as pessoas que se dirigiam a essa clínica Encarando-a como o último recurso A escolha do amor Dos movimentos especializados E do movimento da força vital Em lugar de remédios e cirurgias Eram resposta As suas preces No mesmo instante em que as luzes se apagaram O aparelho de TV Perto do instrutor se acendeu Minha mulher e eu nos inclinamos para a frente Para poder enxergar melhor O filme a que estávamos assistindo Havia sido gravado na China No centro de tratamento O hospital sem remédios O vídeo começou mostrando uma mulher Deitada de costas Num quarto de hospital Ela parecia estar completamente Desperta e consciente Sem mostra De ter sido anestesiada Nem indicação de que a anestesia Lhe seria aplicada em seguida A paciente usava roupas soltas Arranjadas de modo a expor A parte inferior do abdome A barriga dela brilhava Sobre as luzes da câmara E do quarto Montada com um gel de aparência Lustrosa e úmida Sentada à direita da paciente Uma enfermeira passava um bastão de ultrassom Sobre a superfície macia E distendida do estômago da mulher Logo atrás da paciente Estavam três profissionais do sexo masculino Usando dialecos brancos Eles pareciam muito concentrados Postados em silêncio perto dela Um dos homens começou a movimentar as mãos no ar Silenciosamente acima do rosto E do peito da paciente Em seguida O vídeo mostrou uma imagem de ultrassom Permitindo que víssemos a bexiga da mulher Durante o procedimento Os contornos e a curvatura eram bem claros Na imagem começou a aparecer outra coisa Algo que não deveria estar ali Vocês estão vendo um câncer na bexiga Explicou o instrutor Um tumor de 7 a 8 centímetros Aproximadamente Dentro da bexiga da mulher Nós estávamos vendo o tumor Como ele realmente parecia no momento Captado pelo bastão do ultrassom A câmara ampliou a imagem da tela Enquanto testemunhava um acontecimento Para qual a ciência ocidental Não tinha explicações Prevendo o que iria acontecer A sala ficou em silêncio Até mesmo o rangido das cadeiras cessou Enquanto o grupo observava Reverente O milagre que se desenrolava aos nossos olhos Enquanto a enfermeira continuava a monitorar O acontecimento por meio do ultrassom Os três homens em pé Atrás da paciente Trabalhavam juntos Em uníssono Eles tomavam parte De uma forma de cura conhecida há séculos O único som a revelar o processo Vinha dos próprios homens Eles repetiam sempre a mesma palavra Que se tornava mais alta E mais forte À medida que o tratamento progredia Numa tradução livre O que eles diziam era Já se foi E já está acostumado A mudança começou devagar Quase que de uma forma imperceptível A forma carcinomatosa Começou a tremer Como que reagindo a uma força invisível À medida que o movimento continuava Com o restante Da imagem perfeitamente focalizada Toda a massa começou a desaparecer Dentro de segundos O tumor parecia derreter-se à nossa vista Em apenas 2 minutos e 40 segundos O tumor se foi Ele simplesmente desapareceu Havia ocorrido uma cura tão completa Que o ultrassom nem mesmo Indicava cicatrizes no tecido Que havia sido invadido pelo tumor Quando a câmera se afastou Na tela do computador A paciente ainda acordada e consciente Parecia aliviada com o que ouvia A enfermeira e os 3 homens Conferenciavam entre si E depois acenaram concordando O processo havia sido bem sucedido Polidamente Todos se curvavam E bateram as palmas suavemente Reconhecendo o seu feito A princípio A sala de conferências ficou em silêncio Depois ouviu-se suspiros Exclamações e aplausos Pelo que havíamos testemunhado O que acabara de acontecer? Como um tumor cancerígeno De cerca de 8 centímetros Desapareceu de dentro do corpo de uma mulher Sem nem mesmo deixar cicatrizes Em questão de minutos? Porque a ciência ocidental Não tem um mecanismo Para explicar um acontecimento desses As histórias relatadas São importantes por dois motivos Primeiro Porque cada uma delas Ilustra uma experiência vivida Por um grupo E não por uma pessoa apenas Qualquer que tenha sido O fenômeno ocorrido Com a nossa percepção do tempo Naquele dia No deserto do Sinai No Egito Havia ocorrido A muitas pessoas De diversas origens Crenças E convicções religiosas Havia guardas muçulmanos E cristãos Bem como Viajantes muçulmanos Budistas Judeus E cristãos No grupo Que atravessava A península do Sinai Cada um de nós Tinha suas próprias crenças Sobre a relação pessoal Com o mundo E razões próprias Para estar no deserto Naquela manhã Da mesma forma O desaparecimento do câncer Foi testemunhado Por quatro mulheres Na presença Da portadora do tumor Ademais O fato foi registrado Pelo cinegrafista Aumentando para cinco O número de pessoas presentes Essa também Foi uma experiência em grupo A perspectiva De estar no Cairo Dentro da grande pirâmide Por quatro horas De acesso privado Era o tema dominante Entre nós Que estávamos no ônibus Para muitos De nossos amigos Era a realização De um sonho De infância Que se realizava Depois de muito trabalho E meses de planejamento A chave Para esse episódio E para a cura do câncer Naquela mulher É que a atenção Do grupo Estava concentrada No sentimento Do resultado E não no sentimento Do tempo Que aquilo Transcorreria Para o resultado Que ocorresse É uma diferença Sutil Mas importante Que terá Ainda mais relevância Em discussões posteriores A segunda razão Pela qual relatei Essas duas histórias É que os acontecimentos De ambas Não podem ser explicadas Pela ciência ocidental Como justificar Uma ocorrência Que testemunhamos Pessoalmente Como uma compreensão Do tempo Ou uma cura física Instantânea Na ausência De um sistema De crenças Que admita Tais fatos Talvez possamos Responder a essas perguntas Investigando a natureza O mistério do tempo Aos olhos Dos nossos ancestrais E da ciência moderna O mistério do tempo Desde que a humanidade Começou a registrar Suas experiências Nesse mundo O tempo nos intriga O único método Para investigar A qualidade misteriosa Daquilo que conhecemos Como o tempo É espetacular Sobre sua própria natureza Sem a possibilidade De captar Fotografar Ou gravar O próprio tempo O que nos restam São medições relativas De acontecimentos Que ocorrem Dentro dele Essas medições Em geral São descritas Como agora Então Ou antes E depois Do que aconteceu As tradições indígenas Algumas vezes Comparam o tempo Como o rio Que flui Numa única direção Com as experiências Humanas De certa forma Indestricavelmente Ligadas A ação do fluxo Outras tradições Consideram o tempo Como uma estrada Transcedendo As membranas Do espaço E que pode Ser percorrida Em duas direções Essa perspectiva Sugere que o tempo Se origina Em algum lugar E termina em outro Permitindo Que viajemos E tenhamos experiências Nos pontos intermediários Independentemente De como vemos O espaço Entre o então E o agora O tempo tomou-se Um fator dominante No modo De encararmos a vida Os dias Para nós Consiste em Preparações Para o futuro Enquanto planejamos Acontecimentos Do próximo minuto Do próximo dia E do ano seguinte De fatos Aparentemente Insignificantes Como por exemplo Onde almoçaremos Daqui a 20 minutos Até marcos Monumentais Como o encontro No espaço De duas naves De duas nações Diferentes O tempo É a linha comum Que nos liga Por meio Da sincronização Das experiências Do mundo Em vista Das profecias De possibilidades Futuras A nossa compreensão Do tempo Pode ser hoje Mais significativa Do que em qualquer Outro período Da história Existe uma antiga Escola de pensamento Uma crença Que tem persistido Pelo menos Por 5 mil anos A de que o tempo E os acontecimentos Do nosso futuro Não apenas Estão Inseparavelmente Relacionados Como também São consistentes E reconhecíveis Ademais Essa linha De raciocínio Indica que Os acontecimentos Catastróficos De uma profecia Aqueles com potencial Para ameaçar Até mesmo A existência Da nossa espécie Podem ser conhecidos E evitados Ou pelo menos Previstos A tempo De nos prepararmos Para eles Um novo conjunto De pesquisas Realizado por físicos E matemáticos Da atualidade Da credibilidade A essa linha De pensamento Uma coisa Nisso tudo Parece certa Para se entender A profecia Como acontecimentos Que ocorrem Dentro do tempo Primeiramente É preciso conhecer A própria natureza Do tempo A ciência Conflitante Estranhamente Uma grande parte Da ciência Que zomba Dos milagres E das profecias Ainda não chegou A um acordo Sobre a natureza Fundamental Do nosso mundo Embora a tecnologia De que dispomos Tenha colocado Sensores Mecanizados Na superfície De outros mundos E ampliado Nossas sensações Até os limites Do universo conhecido Ainda não estamos Certos De quem surgiu Antes de nós E nem mesmo A idade da terra Durante quase 100 anos Por exemplo A física Lutou para definir Quais as forças Responsáveis Pelos acontecimentos Do mundo cotidiano As mesmas forças Que alteraram A aparência Do tumor Daquela paciente E comprimiram A sensação Do tempo Na nossa viagem Pelo Egito Acredita-se Que uma vez Descoberto O mecanismo Responsável Por esses fatos Da vida diária Também vai explicar Todos os mecanismos Do cosmo Dividida em dois Campos De pensamentos Principais As teorias Da física clássica E da física quântica Oferecem O pano de fundo Para essas duas Possibilidades A física clássica É o conjunto De leis Que foram usadas Para explicar O mundo Até aproximadamente 1920 As leis Do movimento De Isaac Newton As teorias De Maxwell Sobre eletricidade E magnetismo E a teoria Da relatividade De Einstein Por exemplo Conseguiram justificar De uma forma Adequada A observação Dos acontecimentos Cotidianos Até essa época Mas ao desenvolver Novas tecnologias Os cientistas Puderam enxergar Além dos fatos Do dia a dia E viram ali Expressões Da natureza Que não podia ser Explicadas Pela física clássica Uma física modificada Que poderia justificar Os novos Fenômenos observados Começou a surgir No mundo Das partículas Subatômicas E das galáxias Distantes Ao propor teorias De ficção científica Sobre viagens No tempo E universos Paralelos A matemática Dessas possibilidades Tornou-se A ciência Da física quântica Em alguns casos As duas escolas De pensamento Se opunham Um dos pontos Básicos De controvérsia Questionava-se Se as experiências Do nosso mundo Eram produzidas Por uma sequência Predeterminada De acontecimentos Ou se o acaso Seria inerente Ao processo Da vida Em outras palavras Se pudéssemos Identificar Todos os acontecimentos Que culminam Em um determinado momento Teríamos as informações Necessárias Para predizer O resultado Desse momento Ou Existiria De algum outro Agente Que não poderia Ser levado em conta Nesse conhecimento Falando em relação Ao presente Pode um acontecimento Já em curso Ser modificado Sem qualquer motivo Físico Sem que uma força Aparente Esteja atuando Sobre ele A ideia De que um resultado Qualquer Só possa ocorrer Devido a acontecimentos Anteriores Chama-se Determinismo O determinismo Afirma que Tudo que é Testemunhado Ou vivido No nosso mundo A despeito Da aparência casual Deve-se aos Acontecimentos Precedentes A teoria Pode ser descrita Pelas palavras Do próprio autor Nada acontece Sem uma razão Suficiente Ou seja Se tivermos Os conhecimentos Necessários Podemos sempre Explicar Por que alguma coisa Sucede De uma determinada Maneira Recentemente O pensamento Determinista Foi ainda mais Esclarecido Por cientistas Renomados Como Jacques Monod Que era o vencedor Do Nobel de Biologia Em 1965 Ele descreve Seu ponto de vista Ao afirmar Que qualquer coisa Pode ser reduzida A interações simples Óbvias E mecânicas Do ponto de vista Do determinismo A cura Aparente Do tumor canceroso Teria ocorrido Como resultado Dos acontecimentos Que culminaram No momento da cura Se tivesse noção De cada um Desses acontecimentos Desapareceria A sensação De milagre E enxergaríamos A ema Como resultado Lógico De uma sequência Conhecida De eventos No mundo Da mecânica Quântica Algo como A compreensão Do tempo Ou ema De um tumor Proporciona Uma perspectiva Muito diferente O agente adicional É identificado Como Livre arbítrio Uma nova física A chave Para a física Quântica Pode ser encontrada No próprio nome Dessa ciência Quântum Plural Quanta Define-se por uma Quantidade Descontínua De radiação Eletromagnética Atualmente Os físicos Descrevem a criação Como Não sólida E não contínua A física quântica Tem demonstrado Que o mundo Realmente ocorre Em explosões De luz Muito Curtas E rápidas Aquilo que Acreditamos ver Como O giro Do bastão De beisebol Por exemplo Em termos quânticos Nada mais é Do que uma série De acontecimentos Isolados Que se dão Em sequências Muito rápidas E próximas Do mesmo modo Que várias imagens Fixas Compõem os movimentos De um filme Esses eventos São na verdade Pequenas pulsações De luz Denominadas Quanta Os quanta Do nosso mundo Ocorre De uma forma Tão rápida Que embora Os nossos olhos Sejam capazes De captá-los A nossa mente Não distingue As explosões individuais Em vez disso Os pulsos São encadeados Para formar Aquilo que vemos Como um acontecimento Contínuo Nesse caso O giro Do bastão De beisebol A física quântica É o resultado Dessas minúsculas Unidades De ondas Radiantes Forças Que por meio De seus movimentos Criam O nosso mundo físico Embora Elas mesmas Não sejam físicas Recentemente Os cientistas Voltaram Suas observações Para o mundo Quântico Do átomo Além De explicar Os mistérios Testemunhados Nos extremos Do cosmo A ideia É que se um Acontecimento For observado Numa pequena escala O mesmo mecanismo Pode ser aplicado Para a compreensão Dos eventos Em escala maior A física quântica Agora admite Milagres Como o desaparecimento Daquele tumor Ou Experiências De tempo perdido Pela qual passamos Possibilidades Antes consideradas Impossíveis Por exemplo Os veículos E o nosso grupo Apenas Alteraram A nossa percepção De tempo Ou será que Ocorreu alguma coisa Ainda mais espantosa É possível Que naquela manhã No deserto Do Sinai Tenhamos participado De um acontecimento Que desafia Os próprios limites Da nossa imaginação Como por exemplo A possibilidade De viver Múltiplas realidades E pular De um resultado Para outro Sem ter a menor Ideia Que isso estivesse acontecendo Se o tempo De fato É como uma estrada Que se estende Em dois sentidos É possível Que essa estrada Tenham várias pistas Será que os acontecimentos Que começam Em uma pista Do tempo Podem chegar A um determinado ponto Numa pista diferente Com resultados Com resultados Completamente diferentes Podemos processar Uma série De acontecimentos E no meio Do caminho Pular para um novo resultado Se assim for É porque Existe a possibilidade De múltiplas consequências Para algo Que já começou A se processar As implicações Desse modo De pensar Dão um novo Sentimento De esperança As predições De destruição E sofrimento Global E ao mesmo tempo Nos induzem A considerar As decisões Que tomamos Na vida diária Como os elos diretos Com as experiências Futuras A existência De muitos resultados Para um determinado Acontecimento Foi prevista Pelos físicos Quânticos Há quase 80 anos Mais recentemente Cientistas Como Friede Allen Richard Feynman Deram nova relevância A essas considerações Exotéricas Ao ligar As possibilidades Quânticas A vida cotidiana Entre todas As incertezas E o universo De muitos resultados Duas coisas Estão esclarecidas Primeiro Para que múltiplas Consequências Sejam levadas em conta Submete-se Que cada possibilidade Já tenha sido criada E esteja presente No nosso mundo Talvez De alguma forma Que ainda não Reconheçamos Em algum ponto Da criação Como uma mistura Embriológica Do físico E do metafísico E do metafísico Cada resultado Aguarda ser chamado Para o foco Da nossa consciência Segundo assim Como o resultado Dá lugar a outro Por um breve instante Os dois Têm de ocupar O mesmo espaço Ao mesmo tempo Quando o evento Quando o evento É traduzido Para o foco De nossos sentidos Pode ser Que um outro evento Se sobreponha Durante uma fração De segundo Que é o tempo Para que troquem De lugar A física quântica Tem um nome Para a realidade Que ocorre Durante o tempo Em que os dois átomos Ocupam o mesmo ponto No mesmo espaço E ao mesmo tempo Esse efeito É denominado Estado de condensação Bosz-Einstein Em homenagem Aos autores Da equação Que prevê Tal ocorrência Esses estados Condensados Foram observados E documentados Em condições De laboratório Jeffrey Satinover Relata que As condições Bosz-Einstein Ocorreram Com estados Condensados De até 16 milhões De átomos De berílio Formados em laboratório No final Dos anos 90 Satinover Relata que O material Criado A partir Dos experimentos É grande O bastante Para ser visto A olho nu E já foi fotografado Embora os eventos Pelos quais Passamos No deserto Do Egito E o vídeo Que assistimos A cura De um câncer Pareçam contrários Às leis Da natureza Eles se enquadram No comportamento Previstos Pelas leis Naturais Sugeridas Pela física Quântica Nessas mesmas Experiências De laboratório Talvez A consideração De múltiplas Possibilidades Nos obrigue A refletir Sobre um dos Grandes Mistérios Da ciência Da criação Porque boa parte Do universo Parece estar faltando Supercomputadores Que foram usados Para rastrear Os passeios À criação Até o Big Bang No princípio Dos tempos Logo registraram Um estranho fenômeno Pouco depois Do instante Em que os cientistas Acreditaram Que o nosso universo Tenha nascido Aproximadamente 90% Dele desapareceu Restando Apenas 10% Ao mesmo tempo Pesquisadores Em ciências Biológicas Pedem-nos Para considerar Um segundo mistério Estudos No cérebro humano Indicam Que para um Determinado Indivíduo Apenas Uma fração Do seu cérebro É usada Aproximadamente 10% O funcionamento Dos outros 90% Não é registrado E acredita-se Que ele esteja Latente Certamente Existem teorias Como a dos Múltiplos Circuitos Biológicos Redundantes E a de um Estádio evolutivo A ser atingido No nosso cérebro Se ele for usado De uma forma Completa Assim não se explicam Contudo As estimativas Numéricas Apenas 10% Do cérebro Humano É utilizado E apenas 10% Da massa Do universo Pode ser Observada Onde estão Os outros 90% Da criação E qual É o propósito Dos 90% Do nosso cérebro Que permanecem Sem utilização É por acaso Que esses percentuais Sejam tão semelhantes O que os modelos Produzidos pelo computador E os biólogos Nos mostram Ou deixam De nos mostrar Nem os modelos Nem os cientistas Da vida Do passado São levados Em consideração Quanto a Dinâmica Da criação Que é a mais Fundamental E provavelmente Menos entendida O componente Da dimensionalidade De acordo com a visão Que temos Da criação Visão essa Que está sempre Mudando Muitos cientistas Acreditam hoje Que tudo aquilo Que conhecemos Como nosso mundo É no final das contas Feito da mesma Substância Ínfimos Pacote de luz Ou seja Quanta Que vibram Em diferentes Velocidades Certas formas De luz Em alguns momentos Vibram Tão devagar Que se assemelham A rochas E minerais Outras formas Brilham Mais rapidamente E se assemelham A matéria viva Plantas Animais E pessoas E outras Ainda de uma forma Mais rápida Do que as outras Como os sinais De rádio E televisão É uma análise Cada uma delas Pode ser reduzida A uma qualidade De luz Vibrante As observações Dos físicos E dos biólogos Erram Em não levar Em consideração Os parâmetros Da dimensionalidade Eventos Que ocorrem Em taxas Vibracionais Tão elevadas Que parecem Estar além Da nossa percepção Física Novas pesquisas Indicam Que nesse mundo Não há apenas As vibrações Registradas Que são registradas Nos gráficos Convencionais De ondas cósmicas Que vibram A mais de 10.22 ciclos Por segundo Os cosmólogos Suspeitam hoje De que pouco Após o momento Da criação O universo Começou a se expandir De uma forma Tão rápida Que sua vibração Logo deixou De se expressar Dentro das leis Da tridimensionalidade De acordo Com essa teoria 90% Do universo Literalmente Vibrava Em estádios Mais altos De expressão São esses 90% Que talvez Representam O lugar Onde os Universos Paralelos Da teoria Quântica Existam Dentro e fora Do tempo Pontos de escolha As teorias As teorias de Huggie Everett 3 Cientista Pioneiro Da universidade De Princeton Têm sido Muito citadas Nas discussões Sobre possibilidades Paralelas Everett Desenvolveu As ideias Desses Universos Paralelos Como respostas Esse ponto Esse ponto É como uma ponte Pela qual Se pode começar A percorrer Um caminho E mudar De curso Para chegar Ao resultado De um novo Caminho Desse ângulo No momento Em que os Três profissionais E o paciente Fizeram A opção De afirmar Que o tumor Não existiria Eles estavam Pensando Mediante Um ponto De escolha Para um novo Resultado Ao mudar O seu sistema De crença Eles foram Além de qualquer Tentativa De curar A expressão Física De algo Que já havia Ocorrido Em vez disso Eles se dirigiram Às origens Metafísicas Do tumor E assumiram O pensamento O sentimento E a emoção A partir de um lugar No qual Ele jamais Existiu As suas ações Tomaram-se O fator Que atraiu Um ponto De escolha Permitindo O salto Quântico De um curso De eventos Já em ação Para um novo curso Com resultado Diverso Os instrumentos Que tornaram Possível Esse pulo Podem ser Encontrados Nas crenças Dessas pessoas Os pensamentos Os sentimentos E emoções De que a nova Realidade Já se instaurara Contrariamente À sugestão De que tais Mudanças Ocorrem E lentamente No decorrer De longos Períodos A nova Possibilidade Foi Traduzida A baila E a original Descartada Em 2 minutos E 40 segundos Os pontos De escolha Podem ocorrer Com mais frequência Do que imaginamos Ao definir Ao definirmos Os quantas Como pequenas Pulsações De luz Que criam A nossa Realidade Abrimos a porta Para uma Incrível possibilidade Uma nova Definição De tempo Assim como Os físicos Agora acreditam Que a matéria Seja feita De inúmeras E pequenas Explosões Em vez de ser Um único Campo Contínuo Os antigos Acreditavam Que o tempo Corriam De um modo Parecido É durante Cada explosão De luz Que experimentamos Acontecimentos Do nosso mundo Quanto maior O número De explosões De luz Que atrelamos Umas aos outras Maior será A duração Da nossa experiência Pensando De uma forma Contrária Quanto menos Explosões Mais breve Será o acontecimento Para que ocorra O fim De um pulso De luz Antes que Um novo pulso Comece Deve haver Por definição Um espaço Entre os dois Considerando A nossa experiência Na terra Como uma Pequena metáfora Para a experiência Maior do universo Assim como É em cima É embaixo Os essênios Faziam interferências Semelhantes Entre a respiração Da nossa vida E a respiração Do cosmos No evangelho Essênio da paz Publicado pela Editora Pensamento De São Paulo Em 1997 Por exemplo Somos lembrados De que No momento Entre a inspiração E a expiração Estamos ocultos Todos os nossos Mistérios Segundo a filosofia Dos essênios Os espaços Entre as explosões Quânticas Podem ser considerados Como pequenas Expressões Da quietude Entre cada Respiração E nos espaços Intermediários No silêncio Entre as pulsações Da criação Que temos a oportunidade De saltar De uma possibilidade Para uma possibilidade Seguinte É nesse espaço Que ocorrem Os milagres Quando o tempo Se arrasta O inverno De 1977 Parecia ter chegado De repente No Missouri Aceito por uma universidade No norte do Colorado Para terminar Minha graduação De geologia Eu não previra A quantidade enorme De tarefas Burocráticas Que preencheriam Os dias anteriores A minha partida Para lá Talvez Seja por isso Que um acontecimento Ficou gravado Destacando-se Dos demais Naqueles dias Ocorridos De preparação Na semana interior Do início Das aulas Testemunhei Três acidentes De carro Nas redondezas Da minha casa Embora eu não estivesse Diretamente envolvido Em nenhum deles Em todos os casos Fui o primeiro A chegar no local Eu podia enxergar O que estava Para acontecer E me sentia Impotente Por não poder evitá-lo No terceiro caso Eu estava parado Num cruzamento De repente Vi a minha esquerda De um pequeno carro azul Acelerando Enquanto os outros veículos Diminuíam a velocidade Para obedecer o sinal Olhei para o semáforo E imediatamente Soube o que iria acontecer O motorista do carro Estava tentando Aproveitar o amarelo De repente A luz mudou E vi algo Que nunca tinha visto antes Outro carro Estava na mesma pista Em sentido contrário Na direção Do carro Dessa mulher Quando o farol Ficou vermelho O carro que estava No cruzamento Começou a andar Exatamente quando o carro azul Atravessava Velosmente A cena se desenrolou Um instante Embora tudo tivesse ocorrido Em apenas alguns segundos A minha experiência Do momento Foi muito mais longa Uma estranha mistura De impotência E fascínio Tomou conta de mim Enquanto eu observava Da segurança Do meu próprio veículo Em câmera lenta Vi os dois carros Se tocando E as latarias Se moldando Uma a outra A motorista Do carro azul Levava uma criança No banco traseiro Aparentemente Sem cadeirinha Ou cinto de segurança E o fascínio Se transformou Em horror Quando viu Uma criancinha Vestindo uma jaqueta E um gorro de malha Sair voando Por cima Do banco da frente A criança Se chocou Contra o parabrisa Escorregou pelo painel E despencou Sobre o assento Por alguns segundos Senti o mundo Se arrastar Como um playback Avançando Quadro a quadro A cena me parecia Muito vívida Lúcida E real Muitas pessoas Relatam experiências Parecidas Sob diversas condições Estou contando Essa experiência Por um motivo Desses três acidentes Que culminaram Foi possível reconhecer Um tema recorrente Ficou bem claro Que eu Determinei O modo Como tinha visto Cada um dos eventos Pela maneira Para qual senti Aquilo que via No dia do terceiro acidente Por exemplo Minhas emoções De horror Fundiram-se Aos meus pensamentos De fascinação Sobre o que ocorria E diminuíram A velocidade Da minha visão Era como se alguém Estivesse me mostrando Toda a cena impressa Num bloco de cartões De cada uma das imagens Era ligeiramente Diferente da anterior Em tais casos Quanto mais depressa Os cartões são virados Mais rápida Para essa ação O acidente Lembrou-me Justamente Dessa metáfora Com cartas viradas Muito lentamente Pelos poderes Que as controlavam Testemunhei esse acidente Sob esse efeito Retardador E consegui gravar Por menores Que provavelmente Teriam passado Despercebidos Nesse dia A minha experiência Da ciência quântica Transcedeu a teoria E as dúvidas Para tornar-se A realidade tangível De poder ver os acontecimentos E também Os espaços Intermediários Entre eles O efeito Borboleta Por mais estranhas Que pareçam As teorias quânticas Elas justificam Tão bem Observações De experiências Subatômicas Que ainda não Foram separadas Quase oito décadas Depois de elaboradas São essas experiências Que preparam Um caminho Para novas considerações Acerca Do papel Que representamos Na história E no destino Da humanidade Com base Na literatura publicada É óbvio Que os pesquisadores Estudaram seriamente A possibilidade De observar o tempo E influir nos resultados O que podemos fazer Com tais observações? Como o acontecimento Dessa magnitude Pode afetar A nossa vida No dia a dia Para dar a essas Informações abstratas Um papel significativo Em nossa vida Temos que ter Pelo menos Uma compreensão Conceitual De como funcionam Os princípios Aplicando a nossa Física quântica Ao remoto Dom da profecia Temos agora Um vocabulário maior Para descrever As visões Dos antigos videntes E do papel Que desempenham Nossa experiência Sem poder contar Com essa linguagem E modelos Conceituais Tudo que os profetas Conseguiam Era um vislumbrar O futuro Uma vez que o vocabulário E os conceitos Para descrevê-lo Não haviam sido Inventados ainda Talvez a imagem Do tempo Como uma estrada Que se estende Em dois sentidos Possa ajudar Na explicação Dos conceitos Dos conceitos De profecia Anteriormente Sugeridos Um profeta Postado No meio Dessa estrada Poderia aplicar Seus dons proféticos Para projetar Seus sentidos Para frente Ou para trás Em vez de apenas Olhar Para o horizonte Tanto quanto Seus olhos Podiam enxergar No tempo Enquanto o corpo De Nostradamus Parecia estar Sentado Em frente A lareira De seu estúdio No ano De 1532 Por exemplo A percepção Do profeta Estaria Na verdade Navegando Pela estrada No tempo Até a realidade De um futuro Distante O segredo Para entender Uma profecia É que o futuro Que está sendo observado É o resultado lógico Das circunstâncias Da época profetizada Se entre o momento presente E o tempo futuro Alguma coisa mudasse Então o resultado Da profecia Deveria refletir Essa mudança A física quântica Deu origem A um novo E magnífico Vocabulário Para descrever Com precisão Essas experiências Descrições Essas Que embora Aparentemente Nada tenha Em comum Com a ciência Que está sendo Discutida São eloquentes Ao tomar Mais palatáveis Ideias De difícil Compreensão O efeito borboleta É uma dessas imagens Usado para descrever A relação Entre o momento Da mudança E o possível Resultado Que decorrerá Mais adiante O efeito borboleta É oficialmente Conhecido como Uma sensível Dependência Das condições Iniciais Em suma Pequenas mudanças Nas condições Iniciais Podem levar A grandes Modificações Numa consequência Posterior Da mesma forma Que no passado Ideias Complexas Eram ilustradas Por histórias Simples Hoje É utilizada Uma parábola Para descrever O efeito Borboleta Se uma borboleta Bater as asas Em Tóquio Um mês Depois Poderá causar Um furacão No Brasil Para que saibamos O quanto Os pensamentos E as ações Do momento Podem se tornar Significativos O poder O poder Do efeito Borboleta Pode ser Vivamente Ilustrado Como um erro Localizado Com consequências Globais Será possível Que um equívoco Aparentemente Significante Como por exemplo Um motorista Tomar um destino Errado Por exemplo Posse iniciar Uma guerra mundial A história Mostrou exatamente Isso No início Do século 20 O ano Era 1914 E o dignatário Era o arquiduque Francisco Ferdinando Da Áustria Um documentário Sobre a origem Da primeira grande guerra Registrou um pequeno Engano no caminho Cometido pelo motorista Do arquiduque E ele colocou O herdeiro Do trono da Áustria Frente a frente Com seu assassino O que teria acontecido Se o condutor Tivesse Entrado em uma rua Ou talvez Nem mesmo Estivesse Dirigindo Nesse dia Embora o assassinato Do arquiduque Pudesse ter ocorrido Em outro momento Da história Provavelmente Não seria Nesse dia E nem da mesma forma Talvez Se esse engano Ocorresse mais tarde Encontraria Um mundo Num clima político Do qual seria Considerado Exatamente isso Apenas Um engano Essas considerações Nos advertem De que não devemos Subestimar O poder Do efeito borboleta Só por causa Da suavidade Do seu nome Examinando as profecias De dez mil anos Atrás O efeito borboleta Poderia explicar Porque algumas Parecem ter sido Cumpridas Enquanto outras Não se concretizaram Se imaginarmos Que qualquer mudança Ocorrida Durante o prazo Da profecia Afeta a sua realização É espantoso Que os vislumbres Do nosso tempo Tidos Há alguns milênios Têm alguma semelhança Com uma visão Original Dos profetas Prosseguindo Prosseguindo com A analogia Da estrada O que os antigos Profetas Podem ou não Ter sabido É que Paralelamente A cada estrada Do tempo Que eles percorriam Existia uma Outra estrada Volvendo-se Ao mesmo tempo E na mesma direção Ao lado Dessa estrada Havia outra E mais outra Ao lado desta Cada uma Delas É invisível Para quem Está nas demais Cada estrada Está coberta Por um revestimento Cópias sutis Dos mesmos lugares Acontecimentos E pessoas A diferença Entre esses caminhos É que a experiência De cada um Muda ligeiramente Em relação Ao vizinho Quanto mais Se distanciam Do profeta Que está nele Maiores São essas diferenças Para quem Está perto As alterações Podem ser Tão pequenas Que uma estrada Do tempo É quase Indicernível Em relação A outra O mais importante É que por menor Que seja A diferença Existe Consultando Passagem Dos profetas Nos manuscritos Do mar morto Ou no código Da bíblia Vemos que Para mudar O cumprimento De qualquer profecia No futuro Temos de alterar A expressão Da nossa vida No presente A física quântica Indica que A oportunidade Para redefinir Os resultados Sucede apenas Em intervalos Específicos Exatamente Quando as estradas Do tempo Mudam E se aproximam De outros caminhos Algumas vezes Elas se aproximam Um tanto Que chegam A se tocar Esses pontos De encontro São os pontos De escolha A que nos referimos No capítulo anterior Esse conceito De passar De uma estrada Para outra Em determinado Ponto de escolha Torna-se a solução Para o mistério Dos milagres Curas E compreensão Do nosso tempo Além disso Essa antiga ciência Agora corroborada Pela física moderna Oferece novas esperanças Para as predições Catastróficas Quanto ao nosso futuro Os acontecimentos Previamente descritos No código da bíblia Para o ano de 2012 Por exemplo Estão acompanhados Pelas palavras Vós mudareis Isso Num conjunto De possibilidades Que começou A se desenrolar Há mais de 3 mil anos A viabilidade De redirecionar Um cumprimento Potencialmente Trágico Já era reconhecido Desde então A expressão Mudareis isso Do código da bíblia As leituras Trágicas De Nostradamus Edgar Cayce E dos profetas Anteriores a eles Seguidas pelos cenários Aparentemente Conflitantes De paz E redenção São os marcos Do ponto de escolha Como indicadores Do nosso avanço Rumo a um cenário Mais grandioso E eis aqui Algum deles Aumento da fome E da desnutrição Coletiva Aumento dos crimes E da violência Redução das fontes De água potável Rompimento da camada De ozônio Sobre a Antártica E expansão Sem precedentes Dessa fenda Efeitos da tecnologia Diminuição Das florestas tropicais Extinção Da vida selvagem E disseminação De armas nucleares Será na nossa época A época indicada Pelos acontecimentos Fenomenais Em todo o mundo Que o sistema De crenças Dos indivíduos E de populações Inteiras Será testado Os anciãos Ropes Descrevem Três grandes Abalos na terra Os dois primeiros Segundo a interpretação Dos sábios Da tribo Foram as duas Grandes guerras O terceiro ainda É desconhecido Ele não foi identificado Pois a natureza Desse abalo Ainda não está Sendo determinada Pela humanidade A profecia diz Que a terra Será sacudida Três vezes Primeiro A grande guerra Depois Uma segunda guerra Quando a suástica Eleva-se Acima dos campos De batalha Da Europa Para determinar Com o sol nascente Mergulhando No mar de sangue O terceiro abalo Dependerá Do caminho escolhido Pela humanidade O da ambição Do conforto E do lucro Ou o caminho Do amor Da força E do equilíbrio As tradições Reconhecem claramente A relação direta Entre o modo Pelo qual Encaramos Os desafios diários Da nossa vida E o tipo de mundo Que teremos no futuro O caos da mudança É a oportunidade Que temos Para aperfeiçoar As nossas crenças Prestigiando aquilo Que é bom E abandonando De bom grado Aquilo que não serve mais Será a nossa visão De mundo Do presente Aprimorada Que nos conduzirá Elegantemente Através dos tempos De futuros desafios Do mesmo modo Que as profecias Dos essênios E de Edgar Cayce Os Hopes Nos deixaram Uma mensagem De esperança A sua visão Do futuro Determina Advertindo-nos Para sermos responsáveis Pela forma Como usamos Os poderes Do nosso corpo E de nossas máquinas Somos lembrados Mais uma vez De que As escolhas Que fizemos A cada dia Determinarão A duração E gravidade Nossos dias De tribulação A profecia dos Hopes Nos lembra Com simplicidade A eloquência Que o modo Pelo qual vivemos Vai determinar O caminho A ser seguido A escolha Será sempre nossa A curva do tempo Um denominador Comum Para avaliar Muitas das possibilidades E dos múltiplos Resultados É a referência A substância Que contribui O próprio tecido Da criação E a força Que age Sobre ela Se existem mundos E possibilidades Paralelas De que eles São feitos O físico Max Planck Ganhador do Nobel Chocou o mundo Com suas descrições Das forças invisíveis Da natureza Ao receber o prêmio Nobel Por seus estudos Do átomo Ele fez uma declaração Notável Como um homem Que devotou Toda a sua vida A ciência mais lúcida O estudo da matéria O que eu posso dizer Sobre o resultado Das minhas pesquisas Sobre o átomo É A matéria Como tal Não existe Toda matéria Se origina E existe Apenas em virtude De uma força Que faz com que As partículas De um átomo Vibrem E mantenham Coeso Esse minúsculo Sistema solar Que é O átomo Temos De Admitir A existência De uma mente Consciente E inteligente Por trás De toda Essa força Essa mente É a matriz De toda a matéria É possível Que essa força De Planck Seja a chave Para o redirecionamento Dos resultados Postulados Pela ciência E também Preditos Pelos antigos Profetas Talvez tenha sido Richard Feynman Laureado Com o Nobel Que deu A melhor definição Para o potencial De prever o futuro Em sua famosa Citação Não sabemos Como predizer O que acontecerá Em dadas circunstâncias A única coisa Que pode ser predita É a possibilidade De diferentes Acontecimentos Só podemos prever A possibilidade A luz desse tipo De pensamento Está claro Que a ciência Investiga Seriamente As relações Entre as forças Metafísicas Do cosmo E o seu efeito Sobre o nosso O nosso mundo físico O modo pelo qual Nos sintonizamos Com os possíveis resultados É determinado Pela visão Que temos da vida Dessa perspectiva Todas as doenças Que ameaçam Cada corpo Já foram tratadas A paz Já está presente E cada ser humano Do nosso mundo Já está alimentado Somos agora Chamados a escolher A qualidade Dos pensamentos Sentimentos E emoções Que nos permitam Curvar as ondas Do tempo E trazer essas condições Para o presente Um dia Os olhos Do teu espírito Se abrirão E saberás Todas as coisas Evangelho Essenio da Paz Que nos permitam Que nos permitam Legenda Adriana Zanotto